Sabe, as pessoas fazem as músicas conforme o padrão que elas querem. Por exemplo, na bolsa nova, é assim. Na bolsa nova. Desafinar. Você sabe que eu sou desafinado, amor. Ele dizia assim. Aí veio o cara. Olha que moça bonita, mas cheia de graça. Ai, meu Jesus. Agora eu leio. Quero ler. Vai lá, leio. Uma nova música sua. Caralho, puta que pariu. Vai lá. Um, dois, três. Want to be foda. Want to be foda. É, não é? É. Quanto doidão. Ha, 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 ha. Vamos lá. Ela passou e mostrou. Rebolado. Me encantou. Falou. Ó, meu. Qual o seu nome? Onde você mora? Pra onde você vai, meu amor? Ela sorrindo. Com aquele sorriso lindo. Eu disse assim, meu amor. Você é linda de morrer. Puta que pariu, meu amor. Olha os peitinhos da favela. Ela tem um lindo seio dos peitinhos da favela. Passeando pra lá. Hum, pra cá. Ela sorriu pra mim e disse assim. O que eu estou usando. Eu falei. Puta que pariu. A ver, Maria. Ela chegou pra mim e falou assim. Ó, meu amado. Diga, querida. E arrepiou todo. Pra não dar isso assim. Vamos dar a voltinha hoje à noite, meu bem. Bora, amada. Mas, cara. Quando foi a noite. Ela chegou com aquele decote. Com seus peitos. Saindo lá de fora. Eu disse assim. Meu amor. Diga, querida. Você vai sair desse jeito, meu bem. E ela sorriu e disse. Ah, 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 ah. Ai, Jesus. Em plena madrugada eu viguei com ela. Com a garotinha, menina linda. Vem dançar, requebrar. Mas não mostre os seus peitos. Eles são meus. Meu amor. Meu amor. Eles são meus. Sabe de uma coisa? Eu disse pra ela. E a noite inteira. Fiquei com ciúmes. Tanta raiva. A noite inteira eu fiquei com ciúmes. E com tanta raiva. E eu disse. Meu amor. Vamos pra casa. Vem querendo aí. Vamos pra casa. Olha os peitinhos da favela. Passando pra lá e pra cá. Tão durinhos, bonitinhos. Me dá vontade de. Me dá vontade de. Carnaval. Mamá, 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 mamá. Eu quero mamar Nos peitinhos, nos peitinhos da favela Mamãe, mamãe, eu quero mamar Mamãe, 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 eu quero mamar Nos peitinhos da favela Ela chega pra mim e fala assim Que o nome dela é Jocicléia Fala meu Jesus Olha os peitinhos da favela Fulando branquinho, bonitinho Passando pra lá e pra cá Dá vontade de mamãe, 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 eu quero mamar